Nosso mundo é desafiado como nunca antes, das mudanças climáticas aos conflitos à Covid-19. Seria fácil perder a esperança, mas não estamos sem esperança. Temos um caminho. A Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma de suas contribuições mais relevantes é o reconhecimento da natureza multidimensional do desenvolvimento e da necessidade da sustentabilidade. Cada país enfrenta desafios específicos. Todos têm de se adaptar aos desafios do mundo em transformação acelerada, à necessidade de soluções integradas e integradoras e a cumprir a promessa de não deixar ninguém para trás. A ONU, em seu 76º aniversário, reafirma o seu compromisso com os povos das nações do mundo e do Brasil em particular para impulsionar nossa agenda comum e construir um mundo melhor para as gerações vindouras. A ONU, em seu 77º aniversário, reafirma o seu compromisso com os povos das nações do mundo e do Brasil em particular. A ONU, em seu 77º aniversário, reafirma o seu compromisso com os povos das nações do Brasil em particular. A ONU, em seu 77º aniversário, reafirma o seu compromisso com os povos das nações do Brasil em particular.